A minha vida estava bem conturbada de vários aspectos, tanto de forma emocional, na verdade o emocional mexe com tudo, tanto no lado profissional quanto dentro do coração. Depois que eu conheci essa joia rara, Lisa Gassia, a minha vida realmente mudou muito. Eu estava num período na minha vida que eu não queria me envolver nada, pô, estava sarado, tinha loja de suplemento, mas eu queria, sei lá, eu queria curtir, curtir que eu digo assim, não ter o compromisso de ter uma pessoa ali no teu convívio, e esse não era o meu objetivo, e eu acredito que também não era o objetivo da Lisa. Mas as coisas foram caminhando para um outro lado, até então que eu conheci a Lisa. Nada melhor que uma mulher, né? Falar como que a gente se conheceu, porque homem é aquele negócio, às vezes pula alguns detalhes, né? Ah, sim. Conte, Lisa Gassia, como que foi que a gente se conheceu? Nós nos conhecemos dentro de uma loja de carros em Curitiba. Você está gripada, Lisa Gassia? Eu estou muito gripada. Você vai me passar gripe aqui? Não. Não? Fique tranquilo. Então, eu vou explicar como, né? A minha amiga abriu uma cafeteria dentro da Honda Breaks de Curitiba, e eu estava em casa sozinha, eu morava sozinha, e eu vou visitar, vou conhecer o cafezinho dela. Então, estou lá sentadinha, tranquila, conversando com ela e tal. Quem eu vejo? Eu, Gustavo Guerra, na verdade, minha mãe, na época, porque eu sempre, depois que eu me separei, eu tinha um carro, acabei vendendo meu carro e comprei uma moto, certo? E, daí, ou seja, eu só tinha o carro da minha mãe e minha moto. Então, quando eu precisava de carro, pegava o carrinho da velha. E a concessionária estava aberta no domingo, eu não estava fazendo nada. Eu falei, puxa, vou lá ver a parada lá do carro. Detalhe, foi o único domingo que abriu a loja. Depois não abriu mais. Tem esse detalhe, né? Eu não sabia. Eu vi que estava aberto, falei, ah, vou dar um pulo lá, né? Viu o cheiro moleque que está acontecendo no carro aqui. Cheguei lá, na Honda, domingo. Pô, daí o cara falou, não, a gente já vai resolver. Acho que era um problema no vidro, alguma coisa assim que estava rolando, assim. E aí, isso daí é rapidinho. Ele falou, você não quer esperar e ir tomar um café? Falei, demora muito? Eu não estava fazendo nada, né? Eu falei assim, acho que não quer tomar café, não. Não, mas tem uma cafeteria ali, de olhê, assim. Feliz, a casca, loirinha, pá, ali. Eu falei, meu filho, vou tomar esse teu café. Vai demorar muito? Eu falei assim, ele falou, não, é rápido. Eu falei, não, pode demorar. Pode demorar que eu vou tomar um café tranquilo ali e já fico de boa, né? Ah, então ele chegou, a minha amiga ainda falou assim, olha lá, quem que é aquele gatinho? Eu falei, não sei, não sei de nada, me deixe quieta. Ele estava gatinho, né? Estava bem magrinho, né? E ele sentou do meu lado e a gente começou a conversar do nada. É, ele, ó. Mas muito educado. Muito querido. Eu não tinha intenção de nada e eu acredito que ele também não. Ou pelo menos eu pensei que não tinha, né? Elisa Cássio, eu estava, naquela época ali, eu estava meio que metralhador, né? É. Eu estava meio que olhando assim, né? Eu gritava assim, né? Ô mãe, se não respondesse, eu caía ali em cima, né? Tá, me poupe dos detalhes. Tá, mas você foi muito educado. E daí nós conversamos ali, trocamos contato e tal. Ele me levou até o meu carro. Abriu a porta do meu carro. Falei, aí ferrou, né? Falei, brilho. Por que você ferrou? Ah, porque existe uma coisa. Homem, quando vê que a mulher é solteira, eles são muito abusados. Entende? O que você achou que eu ia fazer? Eu achei que ele ia me agarrar ali. Eu dei tchau para a minha amiga, né? Ele me acompanhou até o carro, mas ele, muito querido, abriu a porta do carro. Abriu a porta do carro. Ele me convidou para sair, mas eu já tinha compromisso. Eu também, né? Estava solteira. Compromisso é tímica, Cássio? E eu tinha um aniversário. Ah, tá. Você foi sozinha? Eu fui com uma amiga. Ah, entendi. Deus, mulher, junto com uma festa, nunca dá certo também, né? E depois disso, eu fui de novo na cacauteria, que era essa cafeteria da minha amiga. E ela me convidou para ir no Legend, que é uma oficina, né? Mas como que eu posso dizer? É uma oficina de carro. Ela ligou para mim, mandou uma mensagem, WhatsApp, alguma coisa assim. Isso era numa quarta-feira já, porque a gente tinha se conhecido no domingo. Ela mandou uma mensagem e falou assim, você não quer vir aqui numa oficina? Eu falei, numa oficina, guria? O que eu vou fazer numa oficina? Eu falei assim, que horas? Ela falou assim, ah, lá pelo mais sete. Eu falei, sete da noite, oficina. Eu, putz, eu não entendi esse negócio de oficina, né? Fiquei até meio com medo. Eu falei, pô, a guria quer me levar para umas quebradas que vai me matar, né? É, não me conhecia. Eu abordei ele assim, porque, na verdade, eu não queria convidar ele. Minha amiga insistiu muito para eu convidar. Eu falei, tá bom, vou convidar. Ah, você queria sim. Aí ele falou para mim que tinha aula. Ele me contou que ele era professor de guitarra. Eu não conhecia ele, nunca tinha ouvido falar. Eu nem sabia para mim. Ele era um professor de guitarra. Quando ele falou para mim, eu tenho aula? Eu falei, então, tá bom. Eu fui, chegando lá, é muito lindo. Então, é uma oficina, meu, estilo... Você já assistiu algum seriado do American Shopper? Ou nesses loucos por carro, algum negócio assim, meu, que é umas oficinas assim, iradas, assim, meu. O chão, assim, olha, é mais limpo que o meu estúdio, assim, meu. É animal, assim, é coisas, assim, incrível. E os caras fazem os carros, motos aqui em Curitiba, que é animal. Eu não conhecia, são obras de arte. Meu, as ferramentas, assim, brilham, assim. Você não vê, não é uma oficina que você vai para tocar um pneu, assim, meu. É uma oficina, assim, irada. Quando ela falou assim, olha, vai ser uma oficina aqui, está rolando um... Eu falei assim... Bamba! Falei, olha que oficina doida. Ela mandou uma foto, né? Ela falou, vou te mandar uma foto. Eu achei irado. Eu falei assim... Falei... Eu vou. O aluno desmarcou. Eu falei assim... Eu falei, não tinha aluno nesse horário, né? Fiquei com medo. Falei, vai ser um assalto, alguma coisa. Não conhecia, né? É... Eu acabei indo, né? Daí eu fui de carro, né? Porque eu falei assim, porque nessa época eu tinha a minha moto. Eu tenho uma outra hoje, mas na outra, na... Quando eu conheci a Lisa, eu tinha uma moto que era o meu xodó, né? É... Daí eu falei assim, putz, será que tem lugar para parar? Mas é claro que tinha, né? Pô, uma oficina. Claro que tinha lugar para parar. Mas eu achei que tinha que parar na rua. Falei, eu vou de carro. Lá fui eu com o rondinha da minha mãe. E quando eu cheguei lá, tinha um monte de moto. Falei, nossa senhora. O que eu falei para você? Eu preciso levar o carro para a minha mãe? Mas eu já volto. Olha... Era mentira. É, ele queria ir com a moto dele, a princesa, né? Porque daí eu saquei que tinha estacionamento lá para a moto. Eu falei assim, não, beleza, vou... Tinha até os suportes para capacete. Tudo. Porque eu moro perto dessa oficina também, assim. Nós moramos agora, né? E... Deixei o carrinho, ó. Peguei as EX e, ó... Cheguei lá com aquela moto. Nossa, ela se apaixonou. Na hora. Não? Não. Não. Ela não é muito ligada. Quer dizer, não é que ela não é ligada. Não, eu amo moto, mas não é isso que... A Liz é uma menina, assim, que... Não é nem um pouco interesseira. Depois a gente vai contando, vocês vão sacando. Tá, cheguei com a moto e eu queria dar uma impressionada, né? Cheguei com a moto. Pá, todo mundo olhando, tirando foto. Quando eu cheguei lá, a galera já com bandeira, assim, lá... Vênus. Não foi assim? Não. Não? Ah, mas foi irado, assim. Cheguei a moto lá, tudo aquelas motos, assim, Harry Davis, quando chegou a Kawasaki Ninja Verde, assim, que, nossa senhora, era criança querendo tirar foto. Ela não doideira. Não foi isso? Não. Não? Tá. Cheguei lá, estacionei a moto lá tranquilo, ninguém olhou pra moto, nada, nem ela olhou pra moto. E tá, daí foi isso daí. E daí, o que mais? O que falou? Aí, ali, a gente conversou bastante e tal, depois disso, é, e ele querendo que eu viesse na casa dele, né? É claro, né? Só que não, né? Falei, gata, preciso que ela é em casa, tomar um suco de tangue, alguma coisinha. É, não. Daí ela falou, não, vou pra minha casa. Falei, então tá bom, gata. Então tá bom. Daí a gente foi pra casa. Só que depois disso, a gente não parou mais de se falar. Todos os dias, a gente conversava. Eu, na minha rotina, trabalho, academia, casa, minha rotina era bem puxada, bem corrida, porque antes de conhecer o Gu, eu morava sozinha, com uma filha pequena, trabalhando o dia inteiro, então eu tinha que sair, deixar ela na escola, sair do trabalho, buscar ela na escola, até eu conseguir uma avó escolar, enfim, morava de aluguel, muitas contas pra pagar, porque quem mora de aluguel e sozinho, com um filho, deve saber o que eu tô falando, né? É bem difícil. E a gente foi se conhecendo, e ele gostando de moto, e eu também. Ele até duvidou que eu soubesse pilotar moto. Eu só não lembro quando que você... A gente chegou a andar de moto alguma vez, assim, logo no comecinho? Acho que foi também, né? Olha, depois de um tempo, nós fomos no autódromo a primeira vez, de moto. Ah, de moto, só pra ver como é que eram as motos lá, é isso? Isso. Aí, como ele desconfiava de mim, com certeza, depois que eu fui sacar isso, né? Ele fez eu fazer um test-drive numa moto. Ela falou assim... Eu falei... Eu falei... Eu falei... Eu falei... Eu falei... Obrigado.